Viu que o Orochinho cagou nas calças no mercado? Por querer? Tipo, ele fez um vídeo pra isso ou não? Ou aconteceu e vazou? Filmaram os caralhos. Porra. Cara, eu sou muito sistemático pra cagar, leão, mano. Sério mesmo. Eu sou. Se eu tiver com aquela meia vontade, eu não saio de casa. Já aconteceu isso com entrevista de emprego. Eu tava com meia vontade, eu não fui. Por causa que eu sempre... Aconteceu e ele filmou. Qual é, mano? Caralho, viu? Que eu sou sistemático desse bagulho. É ritual, mano. Porque eu já passei por várias experiências que eu quase me caguei. Inclusive, na infância. Eu caguei na escola. Imagina cagar na escola, mano. Caralho, eu lembro que eu fui pelo corredor assim. Eu, moleque, tudo no ano, vendo, mano. É, a merda pingando assim. Caralho. Você ficou sendo chamado de cagão o resto do ano? Pelo moleque, sim, mas foi um ano só. Ah, tá. Ainda bem que eu era criança. Porra, se fosse no ensino médio. Aí aconteceu com o moleque no ensino médio. Porra. Aí fudeu. Igual o finch do American Pie. E aí, cagão. E aí, o cara cagou no banheiro. Imagina se fosse nas calças. O esquema, então, é. O finch cagou. E aí, cagão. E aí, quem tem aqui é orelhudo, a gente chama de cagão. Sabia que o Doom foi feito pra combater o bullying? Ah, o moleque vai lá e usa ele exemplo pra fazer cagão. O Doom virou. Virou exemplo. O orelhudo é Doom. Feão, mano. Mas foi feito pra combater. Olha o João Victor. Toma, o Doom não abre. Obrigado, amigo. Você é um amigo. João Victor deu gostoso cinco reais. Cagar no colégio é que nem o meme do diabo. Até o diabo tem medo de tu. Mas eu não caguei no vaso do colégio. Eu caguei nas calças do colégio. Vai andando, vai escorrendo. Pior, porra. Mas na moral. Caralho, aí quando bate a dor de barriga, já era. Ainda bem que eu era muito criança. Eu lembro, eu lembro que eu fui. Que eu fui no banheiro. Nesse dia. E por algum motivo, aqueles filha da puta. Decidi limpar o banheiro. Enquanto tava no horário de escola. Foda-se. No horário de aula. Aí tu não podia ir. Como é que tem essa porra, mano? E eu tava com a dor de barriga extrema, mano. Aí. Aí, futeu. Só terminou o cagalhão. O problema de cagar na escola é que quase... Que é que se o moleque descobre, que fica tacando água da pia. Aí, ó. Começou a internet já, ó. Foi até mais cedo agora. Ah, voltou. Só foi animado. 7 e meia. Moleque que caga na escola. Diabo é biquínias, né? Não, assim... Isso só acontece no fundamental pra baixo, mano. Porque no ensino médio, porra, já fui soltar vários morenos. Normal. Ninguém faz nada. É mais um bagulho de quinta, sexta série. Não, mas não sei porque eu estudei à noite, né? À noite tem gente mais madura. Não, eu terminei o terceiro à noite. Mas o primeiro e o segundo... As duas vezes que eu fiz o primeiro ano foi à tarde, a merda. Cara, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro à noite, porque eu tava atrasado, porque eu tive muita espinha na adolescência. E eu simplesmente não gostava mais de ir. É pronto. É. Pô, não, eu aproveitei tudo. Aí eu terminei com 19 anos, isso é verdade. Cara, porra, vocês têm que... É porque eu não tenho nenhuma foto na época. Eu não gostava porque da foto... Cara, eu tava horrível. Eu não deixava ele... Eu deixava ele ir pra escola, não era por causa de vergonha alguma coisa. Eu sou um homem. Um homem raramente tem vergonha nessas coisas. Mas é porque doía, viado. Porra, sol batendo. Porra, frio? Então, não sei qual era pior, frio ou sol. Caralho, o bagulho tava nível crítico. Pra ter uma noção, porra, eu tomei é... Rokutan. Rokutan é um antibiótico forte pra caralho que eu já não tinha no último caso de espinha. Caralho, mano. A sua mãe é muito boa, porra. A gente tem babia. E o Marzito doletou 2 reais. Na boca do Manoá. Eu acho tão bonito quando um casal combina a cor das roupas, até o boné é preto. É muito amor, gente. Ué, é, mano. Eu lembro da escola, mano. Tá. Já estudou na Cardeão? E aí? Porra. Esse foi poderoso. É o... Cara, ele está sinistro, mano. Estou orgulhoso. Tipo, na época... Na época dessa escola cardeal... Caralho, cara. É... Era a divisa. A maioria... A maioria não. Todos dessa escola eram de duas favelas diferentes. Que eram duas facções diferentes. Uma era vigário e o outro era Lucas. Uma era CV e a outra era terceiro. Só que, porra, o que tem a ver? Porra, tu mora num lugar que é terceiro comando, tu sofre bullying, o moleque não CV. Caralho, é bandido? Tu nem faz parte de porra nenhuma. Tu nem faz parte. Tu nem faz parte, tá ligado? Foda-se, tu não é bandido, mano. É um moleque mesmo assim. Aí, o que que acontece? Porra, era um bully do caralho. E não era bully de zoeira, não. Era bully de... Pegar na porrada. Era bagulho brabo mesmo. Mas isso, tipo, quem era do sexto ano pra cima. Então, o bagulho era pesado mesmo. É... E meu irmão era do sexto ano pra cima. Por que tu acha que o moleque é esclerosado? Por que tu acha que o moleque comete vários bullies hoje? É... É aquela lei da selva, viado. Sofreu pra caralho. Não, sofreu não. Sofreu não. É a lei da selva. Se você não fizer, você... Nego faz em tudo. Então, ou você fazia ou você tomava o bully. Então, o moleque devia, porra, fazer autos bullying pra nego não fazer com ele. Mas então, o que que acontece? O moleque... Tinha um moleque lá que ele era bandido. O moleque estudava e era bandido. Um dia ele trouxe uma arma pra escola. A partir desse dia, botaram lá... Vigilante. O moleque trouxe no... No meio do recreio, o moleque ficou exibindo a arma. Foda-se. Caralho. Caralho.